Fala rapaziada, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora dicas para o Brasileirão aí no Repitaco. São três partidas para a gente estar analisando, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá! Vamos lá rapaziada, 31ª rodada, três jogos no feriadão aí, né? Às 17h a gente tem Cuiabá e Vasco e o tanto que se torna importante esse jogo para o Vasco não está na história, né? O Vasco agora está a seis pontos ali do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Cruzeiro, que se complicou também aí, visto o que aconteceu na quarta-feira, tá? Corinthians venceu, o próprio Corinthians aí acabou vencendo, o Santos venceu, o Flamengo fora de casa, num jogo ali muito movimentado, com expulsões, com tudo que tinha direito, aliás, uma rodada assim, excepcional aí no Brasileirão, né? Que jogo foi Botafogo e Palmeiras? Que jogaço, um dos melhores jogos ali no campeonato, se não o melhor, né? Já tínhamos aí vários jogos que foram muito bons no campeonato, muito movimentados com vários gols, mas esse jogo aqui é para entrar para a história, né? Botafogo, primeiro tempo só deu Botafogo, Botafogo poderia ter metido cinco gols ali, o quanto de chances errou, né? Mas o Palmeiras no segundo tempo aí só deu Palmeiras, meu parceiro, depois da expulsão, então, só deu Palmeiras e o Palmeiras consegue virar no último minuto, isso faz com que o campeonato fique ainda mais emocionante. Então, Goiabá e Vasco, o Vasco precisa dessa vitória urgentemente, mas vai enfrentar o Cuiabá no meio da tabela, o Goiabá que está muito bem aí. Goiás e Bragantino a mesma coisa, o Bragantino lá perto da parte de cima da tabela, né? E o Goiás na zona de rebaixamento. E fechando a rodada, São Paulo e Cruzeiro, o grande clássico do futebol brasileiro. Esse jogo aqui promete, esse jogo vai pegar fogo aí, né? São Paulo jogando dentro de casa é muito forte, o atual campeão da Copa do Brasil já está classificado para a Libertadores e para a Copa do Brasil do ano que vem. No entanto, o time está meio que de férias ali, vai pegar um Cruzeiro que precisa muito desse resultado para se afastar da zona de rebaixamento, tá? E aí, meu parceiro, próximas rodadas, esses times aí podem ter surpresas, porque agora o campeonato começa a se afunilar e o pau vai quebrar. É isso, galera. Primeiro jogo às 17 horas a gente vai ter as escalações, segundo jogo às 18 horas não vamos ter as escalações, e o último jogo fechando a rodada ali às 20 horas desta quinta-feira, tá certo? Então, temos alguns favoritos que vamos passar para vocês aí. Mas antes, que é claro, de montar os nossos times, queria te falar aqui da Supertop3.bet, você pode ganhar até R$500 de bônus aí na Supertop3.bet, se cadastrando hoje, agora, nesse momento. Primeiro link da descrição e também primeiro comentário afixado aí, tá, galera? Só aí nos comentários vai estar lá afixado o link da Supertop3.bet para você fazer o seu cadastro lá e poder ganhar aí os bônus. E também tem várias vantagens de jogar lá na Supertop3.bet, né? Tem superólogos exclusivos, tem sorteios, tem ali bônus, né? De vez em quando a gente solta bônus aí para vocês, então nos acompanha aí sempre. Sem contar que tem um grupo grátis aí de aposta suportiva também, tá? No WhatsApp, é só clicar no link da descrição, tá lá. Plano e sócio do Catazin, galera. Se você quiser dicas extras exclusivas, análises estatísticas e muito mais, tá aí, galera, ó. R$25,90 mensal, R$59,90 o retorno aí. Você assina agora e vai ter acesso exclusivo. Vai, infinidade de dicas aí na palma da sua mão, lá diretamente no nosso grupo VIP, tá? Então a gente vai ter times prontos, né, para várias salas. Inclusive ontem eu tenho postado lá no meu Instagram. Me segue nas redes sociais, porque lá está todo dia eu posto gente que ganhou ontem. Nosso sócio ficou na terceira colocação, galera, nessa sala grande aí dos R$100 mil. Então aproveita com as nossas dicas. A galera tem sido lucrativa. Segue a gente nas redes sociais para você acompanhar essa evolução aí, e ver todos os sócios que estão ganhando aí. Sem contar que eu posto só os que ganham bastante grana ali, né? Aqueles que são lucrativos, né, esporadicamente ali nas ligas menores, né? Porque não dá para postar todo mundo. Mas é isso, galera, ó. Pega lá o nosso plano de sócio, adquire aí e vem ser feliz aí e ser lucrativo também. Bora lá montar o nosso time e vem comigo. Então bora lá, galera. Já estamos aqui na Liga dos R$100 mil, no nosso aplicativo do Epitaco. Vamos montar o nosso primeiro time aqui. Eu acho que eu vou montar dois times para vocês. Primeiro deles, galera, ó, Goiás e Red Bull Bragantino, Goiabá e Vasco, São Paulo e Cruzeiro. Eu vou primeiro com a SG do Bragantino. Opa, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar o Hortado no banco. Vamos colocar aqui ele aqui no banco. Vamos fazer o nosso antinegativo. Para quem não entende o que é antinegativo, galera, é antinegativo mesmo. Caso o jogador jogar ali e negativar, ele vai estar no banco. Ele não vai estar no seu time principal. Então é muito importante que você faça isso. O antinegativo em algumas posições. E também tem aquela questão, né? Se o jogador entrar e pontuar mais do que o outro que você colocou, fica melhor ainda. Então essa é a questão do antinegativo. Isso na parte defensiva. Na parte ofensiva, quando você vai usar o antinegativo, você está contando que o jogador que você colocou, que está nulo, ele possa entrar no eventual segundo tempo e ele possa fazer gols ali ou fazer uma pontuação maior do que o cara que você colocou no banco. Então muita gente às vezes não entende o antinegativo. Então é bom aprender aí. Tem vídeos, tutoriais nesse canal aqui. É só você clicar aí e assistir, galera. Tem tudo ensinando vocês. Vamos lá. Meio campistas, galera. Rems Rodrigo já vai estar no meu time aqui. Um deles. A gente tem pra Chedes, Rodrigo Nestor, né? Matheus Pereira, esse garoto é muito bom. Paiê, é interessante tê-lo. Pra Chedes, Guilherme. Pode bater pênalti, só que vai contra o nosso SG. Nós não colocamos. Vamos de Ranieri. Vamos fechar aqui com o Ranieri. E aqui pra fechar o nosso time, vamos ver quem que a gente vai colocar. O Alton Rato é interessante, né? Que tá nulo, tá em dúvida, né? Na verdade. E o Alisson também. Tem vários outros bons jogadores ali que a gente pode estar colocando. Eu vou fazer uma aposta. Vamos de Nicão no antinegativo, tá vendo? Que ele pode entrar ali, pode fazer uma boa pontuação. Aí é bom você depois pegar a informação se ele tá relacionado pro jogo. Se ele realmente pode entrar aí e fazer uma boa pontuação. É isso que tem que fazer. E aí, eu posso colocar o Matheus Pereira. Tem o Paiê. Lucas Evangelista. Matheus Fernandes. Palácio. Felipe Machado. Lucas Silva. É interessante. Eu gosto do Lucas Silva. Tem jogos que ele tá indo bem. Morelli. É um volante. Cara, eu vou fechar aqui com... Deixa eu me ver. Com o Paiê, tá? Paiê. Aqui no nosso ataque, Eduardo Sacha, Gabriel Peck e Davidson, tá? Fechei meu ataque dessa maneira. Posso fazer um antinegativo lá. Não vou fazer. Vou colocar o Bruno Rodrigues aqui. Fechamos o nosso primeiro time. Deixa eu salvar aqui. Salvar não. Vou confirmar. Já vou colocar ele lá. E vou montar outro time pra vocês. Vamos criar outro. Esse daqui vai ser... Defesa de São Paulo. Vamos de... Wellington, eu acho que ele tá jogando. Caio Paulista. Fechamos aqui. Felipe Alves. São Paulo jogando dentro de casa. É muito forte, né? O Paulo é um time muito forte. É tanto que foi assim que a equipe conseguiu sagrar campeão aí, né? Vamos de Arboleda. E vamos de Beraldo. Fechamos o SG aí, né? De São Paulo. Vamos aqui no meio de campo. Lucas Evangelista. Guilherme. Ah, e vou de Rames Rodrigues? Não. Não vou no de Rames Rodrigues, não. Onde quem? Deixa eu ver. Onde o Elton Rato com o Rames Rodrigues no banco. Boa. Pode ser interessante. Aqui no nosso ataque, cara, tem bons nomes, hein? Bons nomes. Erick Marcos, né? Sebastião Ferreira. Pode ser interessante. Um bom nome. Vou de Alex Teixeira. Vou de Luciano também. Olha só. Quem que a gente vai fechar? Eduardo Sacha, não. Caraca. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves aqui é muito rápido, não. Jogador rápido, ágil ali. Caraca, 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 caraca. Quem que eu fecho? Quem que eu fecho? O Pita tá numa boa fase, né? O Pita tá numa boa fase. O Pita tá jogando muita bola. Caraca, mano. Me ajuda, me ajuda. Bora, bora, bora. Vou de Eduardo Sacha de novo. E aí, ó, vou fazer um negócio aqui. Vou de Matheus Babi, que nos últimos jogos ele tem feito gols e tá fazendo bastante gols. Então, fechamos nosso segundo time dessa maneira aqui. Gostei bastante do time e vou salvar aí pra vocês. Pode até mudar aqui, galera. Esse atacante aqui, ó, o Eduardo Sacha. Quem não quiser colocar o Eduardo Sacha, pode acabar colocando o Pita, né? Nos últimos jogos. Ó, o Pita fazendo gol, gente. Tá jogando muita bola. O próprio, é, coisa ali. Matheus Gonçalves também é uma ótima opção. Eu vou de Matheus Gonçalves, já que eu já tinha colocado o Eduardo Sacha no time. Vou confirmar assim. Então, dois times aí pra vocês. Nosso primeiro time com a defesa do Bragantino. Nosso segundo time com a defesa do São Paulo. Então, vocês já sabem como é que é, né? Fechem várias defesas ali. Apostem bastante. Variem seus times do meio pra frente. Afinal, são 100 mil reais aí que você pode tá ganhando. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau, tchau.